Olá, muito bom dia a você que está conosco. Feliz sábado para você que está em casa, para você que está aí no sofá de casa, confortável, seja sozinho ou seja com a família, ainda está na cama aí assistindo o culto, essa diferença que a gente tem de estar na igreja e de estar em casa é bem diferente, né? Você já parou para pensar que nós estamos já no meio do ano? Já parou para pensar nisso? Os dias estão diferentes, não é? Nós já estamos em 20 de junho. Daqui a pouco, finalzinho do ano. E essa vida que a gente está vivendo aqui, esses últimos dias, bem diferentes. A nossa rotina no trabalho, com a família, com os amigos. Os amigos? Onde estão os amigos? Num momento como esse, né? Distante, agora só online. Eu tenho alguns poucos amigos que estão aqui na igreja hoje, participando, pessoal da técnica, pessoal do ancionato, pessoal que está dando uma força ali no som, pessoal aqui do vídeo. Nós estamos aqui para levar até você uma mensagem de esperança. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Você já pegou a sua Bíblia? Está com a sua Bíblia aí, apostos? Se não, olha, é o momento. Levanta aí, rapidinho, vá ali na prateleira ou na estante onde você deixou a Bíblia. Pegue a sua Bíblia porque nós vamos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos distantes. Através da conexão é diferente falar assim, tela com tela, não é verdade? A gente está acostumado a falar olhos nos olhos, mas hoje, por enquanto, tela com tela. Mas pegue a sua Bíblia. Nós vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui nessa igreja também está aí na sua casa, cuidando da sua família, protegendo você, guardando vocês. Eu tenho certeza que muito em breve nós estaremos aqui na igreja central de Duque de Caxias, todos juntos, para adorar o nome do nosso Deus. Pegou a Bíblia? Muito bem. Eu quero convidar você para uma palavra de oração. Nós vamos orar agora e nós vamos abrir a Bíblia e Deus vai falar conosco. Se você está com a sua Bíblia, eu quero pedir para que você possa, sim, segurar a sua Bíblia. E, já que a gente não pode abraçar uns aos outros, eu quero pedir para que você possa abraçar, sim, a sua Bíblia agora. Isso. Assim mesmo. Abraça a sua Bíblia. Se você está junto com a esposa, com o esposo, ou junto com o filho e só tem uma Bíblia, um abraça a Bíblia e os outros abraçam aí a família. Esse é um momento especial. Faz tempo que você não abraça, sim, a sua Bíblia? Que você não sente a palavra de Deus tão próxima, assim, do seu coração? É dessa forma que nós vamos orar nessa manhã. Abraçados, assim, com a Bíblia. Sentindo como se o próprio Jesus, que é a palavra, estivesse pertinho de nós. Abraça a sua Bíblia e vamos juntos orar. Senhor, que bênção termos a oportunidade de poder falar contigo, de poder orar ao Senhor. Sabe, Senhor, nessa manhã, nesse finalzinho de manhã de domingo, de sábado, dia 20 de junho de 2020, nós estamos aqui da igreja e os meus amigos estão de casa. Nós estamos aqui abraçando, Senhor, a Tua palavra. Mas o que nós gostaríamos mesmo, nessa manhã, é de dar um abraço no Senhor. Porque nós estamos, Senhor, vivendo os últimos momentos desse mundo e nós acreditamos que muito em breve, esse abraço que nós estamos dando na Bíblia, muito em breve nós estaremos dando no Senhor. Porque o Senhor prometeu que vai voltar. E nós acreditamos na promessa. Senhor, fale ao nosso coração. Fale à nossa mente, nessa manhã de sábado, de uma forma muito especial. Senhor, que as casas onde essa mensagem esteja chegando, possa, Senhor, ter um encontro especial com o Senhor. Diminua, quem sabe, os barulhos, os ruídos. Se alguém precisa se ajeitar um pouquinho melhor para ter um encontro especial com o Senhor, que eles se ajeitem, que eles se acomodem, porque é o Senhor quem vai falar com eles nesse momento. E ao virarmos, Senhor, as páginas da Bíblia nessa manhã, vire as páginas da história da nossa vida também. Escreva, Senhor, novas histórias. Histórias de bênçãos, histórias de cura, histórias de proteção, histórias de salvação. Fale conosco, Pai. Se existe alguém nessa manhã que está preocupado com alguma coisa, dê a Tua tranquilidade. Se alguém que está conosco nessa manhã está triste porque perdeu um ente querido, dê a esperança do reencontro. Se alguém está passando por algum momento de doença, Senhor, que o Senhor seja o médico dos médicos. Neste momento que vamos abrir a Tua palavra, não deixe, Senhor, que nada, nem ninguém nos atrapalhe de ter uma conexão com o Senhor. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Um texto muito conhecido de todos nós. Romanos, no capítulo 8. Livro de Romanos, no capítulo 8. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, vinda dos altos céus, a cada um de nós nessa manhã, irá falar ao seu coração. Romanos 8, verso 18. Acharam aí? Vamos ler juntos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Uau! que texto poderoso, que mensagem maravilhosa para esses dias que nós estamos vivendo. Isso mexe com a gente. Esse texto da Bíblia nunca foi tão importante, tão presente para os momentos que nós estamos vivendo. Para esse sábado, dia 20 de junho de 2020, Paulo está dizendo porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso não mexe com você? Paulo está escrevendo para os romanos e escreve para nós hoje também. Eles que passaram por dificuldades, eles que passaram por crises assim como nós, eles que passaram por tristezas, Paulo está dizendo olha, o sofrimento que você está passando hoje não há de se comparar com a glória que será revelada em você. E essa mensagem é para você que está aí em casa, você que está me assistindo pelo Facebook, pela página da igreja, você que está pelo YouTube, Deus está falando com você olha, o sofrimento que você está passando nesse momento não se compara com a glória que será revelada em você. Eu sei que os dias não têm sido fáceis, eu sei que muitas pessoas têm recebido algumas notícias contrárias, eu sei que em alguns momentos algumas famílias têm chorado, eu tenho amigos que a doença chegou na casa e se instalou ali, primeiro foi o marido, depois foi a esposa, eu tenho amigos que passaram grandes e terríveis momentos tendo que sepultar um ente querido e eu estou nesse momento falando com você Terezinha, eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para a sua vida e muito em breve todas as tristezas dessa terra passarão e nós estaremos juntos para sempre com os nossos entes queridos. essa é a nossa grande esperança em meio às dificuldades da vida existe uma glória a ser revelada. Mas sabe amigos todo esse cenário de destruição de crise esse cenário de terrorismo esse cenário de racismo esse cenário de corrupção todos esses problemas que nós estamos passando isso não é causa de Deus não foi Deus quem criou isso não faz parte dos planos de Deus que nós vivêssemos momentos assim Deus não é o culpado pelos momentos difíceis que eu e você passamos a Bíblia diz que os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz são planos são planos de prosperidade porque os planos de Deus são amor tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje faz parte dos planos astutos e terríveis de Satanás o inimigo de Deus e ele usa muitas das suas estratégias para que possa trazer tristeza dor sofrimento as nossas casas as nossas famílias aos nossos entes queridos não é plano de Deus que nós fiquemos três meses em casa não é plano de Deus que as igrejas estejam fechadas não é plano de Deus que você perca o seu emprego não é plano de Deus que você sepulte um ente querido esse nunca é o plano de Deus o plano de Deus é que você viva feliz que você viva tranquilo e muito em breve nós estaremos numa terra diferente dessa aqui e viveremos felizes você pode dizer amém aí na sua casa diga amém diga para a pessoa que está aí do seu lado nós viveremos tempos diferentes no futuro fala marido para a esposa que está aí do seu lado olha nós viveremos tempos diferentes no futuro nós viveremos tempos diferentes no futuro as tristezas que nós estamos passando hoje não se comparam com a glória que há de ser revelada na nossa vida satanás tem usado uma estratégia muito eficaz para nos atingir obviamente que ele usa das suas artimanhas porque se satanás se apresenta pessoalmente a você e a mim obviamente nós correríamos para os pés do salvador para os braços do pai pediríamos perdão pelos nossos pecados e nunca mais iríamos querer sair dos braços de Jesus protegidos ali e os planos de satanás então seriam frustrados então ele tem usado artimanhas ele tem usado das suas astúcias ele tem usado de formas diferentes e sujas para atingir os filhos de Deus o objetivo de satanás é atingir a Deus sempre foi esse e você que é pai sabe muito bem disso se alguém faz alguma coisa para o seu filho dói muito mais em você e satanás tem feito isso e uma das formas que satanás tem atingido os filhos de Deus é colocando questões na nossa mente satanás tem trabalhado de uma forma muito astuta para colocar para colocar questões contrárias na sua e na minha mente essa é a estratégia dele essa é a estratégia que ele usou desde lá do início e usa até hoje cá para nós como é que você se sente quando você passa um dia inteiro assistindo os telejornais quais são as notícias que tem passado nos telejornais vamos lá corrupção assassinato problemas gigantescos os hospitais de campanha que nunca ficam prontos pessoas enterrando seus entes queridos quais os outros problemas que tem acontecido eu tenho um amigo que a gente estava se falando nós estávamos nos falando esses últimos dias e ele falou que passa o dia inteiro da hora que acorda até a hora que vai dormir assistindo os telejornais vocês acham que esse acúmulo de informações não acabam poluindo a nossa mente essa é uma estratégia de satanás eu não estou querendo dizer que a gente não precisa estar informado e bem informado nós precisamos buscar informações e isso é correto mas o que eu estou querendo dizer é que o acúmulo dessas informações satanás tem usado de todas as formas a mídia para colocar na nossa mente questões muito complicadas e isso tem feito a cada um de nós focar no problema e nos esquecer da esperança eu quero apresentar para vocês um trechinho bem pequeno de um livro chamado testemunhos seletos na página 279 esse livro escrito por Ellen White tem um texto muito claro e significativo para os dias de hoje permita-me ler esse texto ele diz assim a satanás agrada ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo das verdades que tem que ver com as realidades eternas você entendeu? ficou claro esse texto para você? você me permite repetir esse texto? a satanás agrada o agrado de satanás é distrair das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo das verdades que tem que ver com as realidades eternas amigos nos momentos que nós estamos vivendo hoje nós deveríamos estarmos empenhados em aprender e saber cada dia mais das verdades eternas mas o papel de satanás é colocar cada vez mais questões na nossa mente para que cada vez a gente fique mais preocupado para que cada vez a gente fique mais com medo para que cada vez a gente fique mais aterrorizado e uma vez com medo e uma vez preocupado uma vez aterrorizado não damos valia para a palavra do senhor essa é uma estratégia de satanás isso é complicado e satanás tem tido êxito nós conversamos com as pessoas nós conversamos com os amigos e nós vemos que o assunto é sempre o mesmo o assunto é sempre o mesmo mas como nós podemos em meio a essa pandemia em meio a essa crise em meio a esses momentos difíceis manter a nossa mente saudável será que existe uma fórmula será que existe algo que possa em meio a tudo isso que nós estamos vivendo ainda manter a nossa mente de forma saudável será que ainda existe uma forma de em meio ao medo que nós vivemos que nós vivemos dar lugar à esperança a bíblia responde isso pegue a sua bíblia novamente e vamos ao livro de romanos só virá algumas páginas romanos 12 no verso 2 tem um verso muito conhecido romanos 12 desculpa romanos 12 verso 2 diz assim e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus que verso poderoso parece que foi escrito para nós que estamos vivendo hoje e foi esse verso foi escrito para você que acabou de ler sim você que está na sala da sua casa com a sua família você que essa semana teve uma resposta negativa você que essa semana quem sabe descobriu que está infectado você que essa semana precisou ir ao trabalho e recebeu a notícia que precisou ser desligado você que está precisando de uma ajuda você que a mente está tão cheia de problemas romanos 12 12 está dizendo que existe uma possibilidade existe uma forma de nós sermos renovados de termos a nossa mente renovada e como a pergunta é como essa é a pergunta de um milhão de dólares como ter a mente renovada no momento em que a nossa mente está cheia de problemas eu vou lhe dar três respostas para isso eu vou lhe dar três opções e se você está no chat aí com a gente no facebook eu vou pedir para que você possa escrever isso no chat para que possa ficar registrado aí para que as pessoas possam ler se você puder escrever também no whatsapp como renovar a mente em momentos de pandemia esse é o momento nós compartilhamos tantas coisas tantos vídeos tantas mensagens esse é o momento de você compartilhar esperança três formas de manter a mente saudável nos momentos de crise a primeira através do estudo da bíblia sim amigos o estudo da bíblia faz com que a nossa mente fique saudável deixa eu fazer uma pergunta para você você tem estudado a sua bíblia todos os dias você tem tido um encontro pessoal com jesus todos os dias através do estudo da sua bíblia quando você acorda de manhã o que você faz corre para os telejornais para saber quantos mortos quantos infectados quais são as estratégias que estão sendo tomadas ou você tem tido o primeiro encontro com deus através da bíblia o primeiro ponto através do estudo da bíblia qual é o segundo você sabe as orações sabe nós estamos com mais tempo na verdade alguns estão tendo mais tempo em casa com a família porque não tirar um pouco de mais tempo para orar sabe existem muitas formas de você orar e falar com deus tem aquelas orações que você se ajoelha ali aos pés da cama ou num ambiente reservado da sua casa tem as orações que você faz nos momentos de culto na sua casa mas também tem aquelas orações que enquanto você senhora está cozinhando você está fazendo ou você senhor está cozinhando você também pode ali estar em contato com deus orando falando com ele tem aquele momento em que você que está em home office em meio aos seus processos em meio às suas atividades você pode estar trabalhando mas você pode estar ligado a deus no momento de oração assim como você conversa com um amigo você pode conversar com deus e a oração deixa a nossa mente mais saudável estudo da palavra de deus as orações e o terceiro a contemplação do que cristo realizou por nós você já parou para pensar no que cristo fez por você no sacrifício que ele fez saindo do céu vindo à terra sofrendo tudo que ele tem sofreu tudo que ele sofreu você já parou para pensar nisso você já agradeceu a jesus hoje por estar vivo você já agradeceu a deus por ele estar protegendo a sua família você já deu uma olhada mesmo num mundo em caos da janela da sua casa e contemplou o céu numa noite as estrelas a lua contemple isso vai deixar a sua mente mais saudável e se tem um verso que tem sido um verso que é o nosso maior desafio para os dias de hoje eu quero abrir a bíblia com você em filipenses 4 no verso 8 você conhece esse verso esses versos num dia em momentos de paz em momentos de normalidade até vai mas nos momentos que nós estamos vivendo hoje filipenses 4 8 diz assim finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há se algum louvor existe se seja isso que ocupe o vosso o vosso pensamento sabe não é fácil porque aqui está dizendo tudo o que é respeitável e a gente só vê tanta falta de respeito pelo ser humano tudo que é justo e nunca se viu tanta injustiça como nós estamos vendo hoje tudo que é puro e quanta imoralidade quanta impureza nós temos visto nos canais nas mídias por aí tudo que é amável nunca faltou tanto amor na sociedade no ser humano nas pessoas tudo que é de boa fama e a gente espera tão boa fama das pessoas e às vezes vemos tanto o contrário é só ligar a TV é só ler algumas mensagens esse é um verso muito difícil para os dias de hoje mas é um convite de Deus para mim e para você deixa eu contar uma história não é uma história qualquer eu quero te convidar a prender a sua respiração agora porque essa história impactou a minha vida eu tenho certeza que essa história vai impactar a sua vida também olha os detalhes dessa história quero contar a história de um homem chamado Art Williams ele é de Louisiana nos Estados Unidos essa história começou em 1982 no bairro em que Art Williams morava aconteceu um crime alguém invadiu uma casa de uma mulher pegou essa mulher levou ela para o segundo piso da casa enforcou essa mulher estuprou essa mulher ele carregava consigo uma pasta e dentro dessa pasta tinha uma faca algumas pessoas um amigo dessa mulher chegou nesse exato momento e para que ela não gritasse ele a fez de refém e deu-lhe uma facada próximo ao peito esse homem conseguiu fugir esse amigo levou essa mulher para o hospital a polícia começou a procurar esse homem baseado no retrato falado que aquela mulher havia dado para os policiais alguns dias depois os policiais voltam no hospital onde essa mulher está internada e mostra um leque de opções de retratos de homens que tinham mais ou menos aquelas características aquela mulher olha não consegue perceber quem seria ela olha num outro momento num outro dia e ela aponta exatamente para Art Williams ele tinha por volta dos 22 anos na época 1982 nós estamos nesse ano a polícia vai até a casa de Art Williams e mesmo que ele tivesse um álibi de sua família e de seus amigos de que ele estava dormindo em casa no momento do crime a polícia o prendeu o levou injustamente para a prisão Williams foi julgado e condenado a prisão perpétua o tempo foi se passando e alguém um um grupo de advogados nos Estados Unidos começou a pegar depois de uma carta de Art Williams para esse grupo começou a investigar o caso e começaram a encontrar algumas coisas que estavam desencontradas levou-se mais 20 anos depois da carta de Art Williams para esse grupo para que eles pudessem fazer com que a polícia e a justiça percebessem que as digitais na casa que foram colhidas na cena do crime não pertenciam a Art Williams ele havia ficado preso 36 anos por um crime que não havia cometido agora já com 59 anos o ano é 2019 Art Williams sai da prisão é libertado e agora começa a reviver depois de velho perdeu 36 anos da sua vida na prisão numa das entrevistas que ele havia feito que ele fez pós prisão uma das perguntas foi como você conseguiu passar 36 anos preso por um crime que você não cometeu a resposta de Art Williams é surpreendente ele respondeu o seguinte eu nunca permiti que a minha mente fosse para prisão eu nunca permiti que a minha mente fosse para prisão amigos essa é a estratégia de satanás a estratégia de satanás é prender a nossa mente neste mundo e uma vez presa nesse mundo nós focaremos no problema e perderemos de vista a esperança satanás quer aprisionar a nossa mente aqui para que nós não pensemos nas esperanças e nas promessas que o senhor tem para mim e para você nessa manhã mas quais são essas esperanças e a gente caminha para o final com essas esperanças e a primeira está no livro de Mateus se você puder abra sua bíblia Mateus no capítulo 28 é um verso que você conhece bastante Mateus capítulo 28 verso 20 Mateus 28 20 a segunda parte diz assim Jesus falando para os discípulos na grande comissão mas também serve para os nossos dias hoje e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos sabe amigo o nosso senhor está conosco não importa se os dias tem sido bons ou maus se os dias tem sido difíceis de alegria ou de tristeza de doença ou de saúde de sucesso ou de fracasso ele prometeu que estaria conosco e jesus sempre cumpre a sua promessa e ele está aí na sua casa ele está com você jesus cristo está todos os dias cuidando de você e da sua família você pode dizer amém amém jesus prometeu e ele está cumprindo ele está cuidando de você e da sua família mas não acaba por aí existem outras promessas olha que promessa maravilhosa está em segunda pedro lá no finalzinho da bíblia segundo pedro no capítulo 3 tem uma outra promessa maravilhosa de cristo jesus para minha vida e para sua bíblia para sua vida segundo pedro no capítulo 3 no verso 13 sabe daqueles textos que a gente precisa prender a respiração é esse texto olha o que ele diz nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça nós porém segundo a sua promessa a promessa de jesus irá se cumprir e nós viveremos em um novo céu e uma nova terra muito em breve nós habitaremos num lugar onde habita a justiça isso isso não é maravilhoso isso não enche o nosso coração de alegria isso não dissipa os problemas os nossos medos o terror e coloca no nosso coração a esperança essa é a intenção da mensagem dessa manhã entre o desespero e a esperança fique com a esperança da breve volta de jesus ele prometeu são joão 14 são joão 14 é um texto muito conhecido também no verso 3 são joão 14 3 promessa de jesus diz assim e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também esse verso nos dá conforto e esperança jesus voltará para pôr um ponto final a história desse mundo e nos levará para viver eternamente com ele eu acredito na promessa de jesus e você que está aí em casa e você que está aí no facebook você que está aí no youtube você acredita nas promessas de jesus se você acredita escreve aí no chat agora eu acredito nas promessas de jesus escreve aí escreve deixa registrado deixa marcado não apenas nesse chat mas também no seu coração e no céu eu acredito nas promessas de jesus jesus muito em breve voltará para buscar os seus filhos jesus muito em breve nos levará para viver eternamente com ele como você imagina que será a volta de jesus eu acredito que muito em breve jesus voltará e eu aprendi que uma nuvem quem sabe do tamanho da mão de um homem surgirá no céu essa terra essa terra estará cheia de guerras de rumores de guerras envolvida pela poluição e pela fumaça de todo esse mundo aqui mas você e eu que temos um pedacinho do céu no nosso coração sabe que aquela não é apenas uma nuvem é a vinda do nosso senhor jesus cristo e à medida que essa nuvem vai chegando vai apontando um senhor que está voltando para buscar a mim e a você e nada nenhum barulho da terra nenhum barulho desse mundo fará com que você tire os olhos daquela nuvem que traz o seu rei vindouro em um determinado momento quem sabe essa nuvem para e você pensa em reclamar porque parou parou porque mas não dá tempo você começa a subir em direção a essa nuvem e em poucos segundos quem sabe você está frente a frente com jesus consegue imaginar isso esse cenário de estar frente a frente com jesus talvez você esteja se perguntando mais e os demais e aquela multidão de salvos deixa eu falar uma coisa para você jesus é poderoso jesus pode dispensar tempo carinho e atenção para você individualmente se não fosse assim como ele ouviria as milhares e milhões de orações que sobem dessa terra a todo momento jesus é poderoso jesus pode você agora está frente a frente com jesus faltam palavras para falar aquela sensação daquele momento jesus olha para você e diz como você é bonito como você é bonita eu senti muita saudade de você eu estava ansioso por esse momento você tenta responder as palavras de jesus aquela voz falando aos seus ouvidos penetrando no seu coração na sua alma não existem palavras e agora jesus passa a mão sobre o seu rosto lhe faz um carinho você segura nas mãos de jesus e ao segurar as mãos de jesus você percebe que há algo diferente nas suas mãos você olha e há uma ferida e você pergunta a jesus que feridas são essas nas suas mãos e jesus vai contar a história da redenção para você sabe filho um dia eu senti tanta saudade de você que eu deixei o lar eterno que eu deixei o céu para vir a essa terra por você as pessoas não acreditaram muito em mim alguns me prenderam e me deram algumas chibatadas mas eu resisti por você eles colocaram uma cruz nos meus ombros eu carreguei aquela cruz e o momento da história e o momento daquela caminhada eu caí e caído ali eu olhei para o céu e disse senhor me ajude a levantar pai me ajude a me levantar porque se eu não me levantar o leandro nunca se levantará senhor me ajude a levantar porque se eu não me levantar a jamila nunca se levantará senhor me ajude a ter forças para levantar porque se eu não me levantar o francisco nunca se levantará a zezé nunca se levantará coloque o seu nome e veja Jesus ali caído sob a cruz pedindo forças aos céus para levantar por você e ele se levanta e ele vai até o Calvário e ele continua contando aquela história para você e ele disse, eu levantei, eu morri e eu ressuscitei e é por isso que eu carrego essas marcas as marcas do amor sabe, talvez você esteja tão envolvido de emoção num momento como esse Jesus então segura nas suas mãos e diz vamos para a casa filho acabou, vamos para o céu vamos para a sua casa nunca mais tristezas, nunca mais solidão nunca mais morte, nunca mais doenças nunca mais problemas você começa a subir em direção ao céu e agora você está naquele lugar maravilhoso e o próprio Jesus começa a apresentar as delícias dos céus para você começa a apresentar Abraão, os heróis da fé pessoas que você sente saudade aquelas que o coração está apertado nesse momento mas naquele dia você poderá abraçar os seus entes queridos o céu será maravilhoso imagine que no final disso tudo Jesus olhe para você e diga filho você não gostaria de de conhecer o pai? você não gostaria de conhecer a Deus? já parou para pensar que existem por aí muitos retratos muitos desenhos muitas imagens de como é Jesus mas ninguém nunca se arriscou ou se atreveu a fazer uma foto de Deus mas naquele dia que eu e você estivermos no céu nós teremos a oportunidade de conhecer a face de Deus amém? imagina que Jesus agora abraça você te leva até um local quem sabe uma escada e lá em cima o próprio Deus está sentado no seu trono de glória e Jesus agora levanta a sua mão a sua mão e a minha Bíblia diz que o meu nome está escrito na palma da mão de Jesus e agora Jesus disse pai assim como o Senhor me ama assim como o Senhor me ama eu quero que o Senhor ame o more também assim como o Senhor me quer bem eu quero que o Senhor queira bem a Cláudia também assim como o Senhor está comigo a todo momento esteja com a irmã Sena também coloque o seu nome e veja o próprio Jesus te apresentando ao Pai imagine o cenário do próprio Deus descendo aquelas escadarias vindo em direção a você e quem sabe falando a você as mesmas palavras que ele falou em algum momento para o seu filho Jesus você é um filho amado em quem eu tenho muito prazer esse é o desejo do meu coração ouvir essa frase da boca do próprio Deus bem-vindo ao lar é pra você a eternidade é pra você você nessa manhã não enche o seu coração de esperança você nessa manhã não aflora ainda mais o desejo de estar junto com Deus de estar com seus entes queridos nas mansões celestiais amigos essa terra é passageira as coisas desse mundo vão acabar talvez você esteja passando por algum momento difícil agora mas esse momento difícil irá ter fim talvez você esteja chorando por um ente querido mas esse choro um dia Jesus irá consolá-lo você não gostaria de aceitar a salvação em Cristo Jesus nessa manhã? você pode colocar aí no chat eu aceito a salvação em Cristo Jesus escreva aí eu aceito a salvação em Cristo Jesus interaja com a gente mostre para as pessoas que estão conosco que estão assistindo ao vivo ou que irão assistir depois esse vídeo essa mensagem eu aceito a salvação em Cristo Jesus um dia o céu irá se abrir e numa nuvem de glória o nosso Senhor irá aparecer para nos levar para os céus deixa eu fazer um convite para você e o convite é muito mais do que se afiliar a uma igreja é muito mais do que ser membro da igreja Adventista do sétimo dia é claro que nós queremos receber você aqui é claro que nós um dia queremos batizar você é claro que um dia nós queremos congregar com você mas o meu convite hoje vai além disso o meu convite hoje é para aceitar a salvação que vem de Cristo Jesus você aceita? você aceita a salvação em Cristo Jesus? amém amém pela sua decisão se você chegou depois ou se você vai esquecer alguma coisa daqui para frente eu gostaria que você marcasse no seu coração um único verso para a gente finalizar salmos 138 no verso 7 esse salmo esse verso nunca fez tanto sentido nos momentos como nós estamos vivendo hoje grave ele no seu coração se ando em meio a tribulação tu me refazes a vida Jesus quer refazer a sua vida e a vida que ele está oferecendo a mim e a você é a vida é uma vida além dessa aqui é uma vida eterna que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua família que Deus abençoe de uma forma muito especial a sua casa que bênçãos sem medidas possam recair sobre a sua família muito obrigado por estar conosco por estar conectado conosco nós vamos fazer uma oração final e eu quero orar pela sua família se você puder ficar em pé aí onde você está fique em pé vamos orar juntos se você está no convívio da sua família por favor abrace a sua família essa família que você quer estar no final no céu com Jesus vamos orar juntos Senhor um acima um acima das investidas de Satanás oro por essa família que está abraçada nesse momento oro por esse casal que está agora Senhor ouvindo a tua palavra oro por esse filho que está orando também pelos seus pais oro por essa família Senhor que tem encontrado dificuldades para conviver nesse momento de pandemia oro por esse pai de família que perdeu o seu emprego por essa chefe de família Senhor que está passando por dificuldades cuide Senhor dessa família que o teu filho possa voltar o mais breve para que muito em breve possamos estar com o Senhor no céu muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido continue conduzindo o Senhor esta que é a tua obra muito em breve ela chegará ao fim e que muitas pessoas possam te aceitar para que possamos estar numa grande multidão na canância celestial dá-nos um restante de sábado na tua presença é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém feliz sábado para você um bom almoço e uma boa tarde de sábado que Deus abençoe você